Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me confessar que eu não vou conseguir E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar o sonho Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos Pode falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história Que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espanhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muitas coisas que me aconteceu Mas eu confio no Deus que me ama Me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos Tenho uma certeza Tenho uma certeza que o caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acredita e espere E quem está vivo acredita e veja É Jeová que por mim peleja É Jeová que por mim peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história E o inimigo queira E o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espanhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui 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 Obrigado.